O Atlético de Cajazeiras entraram em campo, mesmo longe da torcida o Trovão Azul foi superior e goleou o Lobo por 3 a 0. Vamos ver a partida. Pelo lado direito, Mendes, camisa 11, levantou a bola na área até chegar a Bruno, que dominou e lançou as redes. O Serrano tentou no contra-ataque, mas não conseguiu. O que saiu mesmo foi um pênalti. O camisa 10, o Atlético Marcinho, bateu com calma no meio do gol, na busca do terceiro árbitro, deu pênalti de Darlan sobre Tchê Tchê. Com a mesma qualidade do outro pênalti, Marcinho, camisa 10, chutou bonito no canto direito. 3 a 0 para o Trovão Azul. E no estado de José Cavalcante, lá na cidade de Patos, o Nacional encasou o CSP. E as redes só foram balançar aos 23 do primeiro tempo com o Rodrigo Potti. O empate veio aos 41 com o Lúcio Curió e no finalzinho do segundo tempo o Nacional garantiu a vitória com o Isaías. E a partida terminou assim, Nassa 2, CSP 1. E a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí não. Toma o esporte e volta já já. Tchau.